Olá, tudo bem? Como é que você está? Eu quero te agradecer pela sua inscrição aqui no meu canal do YouTube. Espero que você esteja aproveitando os conteúdos que eu posto aqui. E eu quero conversar com você sobre algumas mudanças que vêm acontecido aqui no canal, mudanças para melhor. A primeira coisa que você deve ter notado é que eu estou deixando de usar o nome Echos. A Echos Fotografia, que é a minha empresa, ela não deixou de existir, nem vai deixar de existir. E acontece que, na nossa área da fotografia, as pessoas estão mais acostumadas a lidar com a pessoa fotógrafo do que com uma empresa. Tanto que, quando vocês colocam aqui nos comentários alguma pergunta, né, ou alguma sugestão, vocês sempre se referem a mim como Diego, né? Vocês me chamam pelo nome. Então, a partir de agora, eu vou passar a utilizar mais o meu nome, Diego Fernandes, aqui no canal, do que o nome da minha empresa, que é a Echos Fotografia. Você já deve ter visto que mudou o arroba, mudou a fotografia de perfil e logo vai mudar o banner também e todo o resto. Então, não estranhe, se você não ver mais escrito Echos Fotografia, ver escrito lá Diego Fernandes, não se preocupe. Continua sendo eu, continua o mesmo, continua o mesmo não, melhor. Porque eu fiz uma pesquisa lá na aba Comunidade, né, se você gostaria de ver conteúdo também de pós-produção aqui no canal, 83% dos meus inscritos disseram que sim. Então, claro que eu vou atender a essa demanda. Já tem muito conteúdo de pós-produção aqui. Tem outros conteúdos exclusivos de pós-produção lá no meu clube de membros. Então, se você quer aprender pós-produção desde o início, passo a passo, ou quiser um conhecimento mais aprofundado, eu te convido a fazer parte lá do meu clube de membros. Não se preocupe, o conteúdo que já está dando certo vai continuar sendo postado aqui no meu canal, como reviews de equipamentos. Só que reviews de equipamentos, você sabe, né? Eu preciso ter o equipamento em mãos, não dá pra comprar todos. Eu dependo de empréstimo de equipamentos, eu dependo de parcerias com lojas, como é o caso da Lumitec Foto, que sempre me apoiou. Mas, sempre que possível, eu faço o review de alguma coisa. E direção de modelos, vídeos sobre bastidores de ensaios, tudo isso vai continuar. E filosofando de vez em quando sobre fotografia, né? Eu sei que nem todo mundo tem saco de assistir eu falando por muito tempo, mas tem gente que gosta, então pra quem gosta, assiste. Quem não gosta, é só ir pros outros vídeos, vídeos técnicos ou vídeos de pós-produção. Mas é isso, eu queria contar essa novidade pra você. Tem um cachorrinho latindo desesperadamente aqui, eu tô gravando aqui fora, que tá mais gostoso, tá um ventinho. Mas é isso, tá? Novamente, obrigado por estar com a sua inscrição em dia aqui no meu canal. E um forte abraço, e como eu sempre finalizo meus vídeos, né? Você já sabe, nunca deixe de fotografar.